Os jovens da província do Zaire aplaudiram este sábado o anúncio da construção de duas centralidades com 1.500 apartamentos cada nos municípios de Mbanza, Congo e do Soio, feito pelo presidente do MPLA, João Lourenço. A juventude desta província tem fome de habitação. Serão 3.000 casas repartidas entre duas cidades, a cidade capital e a cidade do Soio. A província vai também ganhar uma fábrica de fertilizantes, cujo lançamento da primeira pedra está previsto para este mês, segundo o presidente João Lourenço. Que também vai dar emprego e vai resolver em parte a falta de fertilizantes que já começa a acontecer no mercado internacional. E a província do Zaire terá o privilégio de ser a primeira província a ter produção industrial de fertilizantes para todo o país. O dirigente do MPLA anunciou também a construção de um novo Instituto Superior Politécnico nesta cidade. A reabilitação da estrada Mbanza, Congo, Coimba, Buela, assim como o troço rodoviário Mbanza, Congo, Mabinda, foi também destacada no discurso do líder do MPLA. Participaram neste ato de pré-campanha eleitoral do MPLA no Zaire centenas de milhares de militantes, amigos e simpatizantes do partido, provenientes dos seis municípios da região. Ao longo da sua intervenção, o presidente João Lourenço falou também sobre o andamento das obras do novo aeroporto do Mkiembe-Dos, a 32 quilômetros da cidade histórica de Mbanza, Congo, considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Anunciou também a retoma das obras do Hospital Geral do Zaire para colocá-lo ao serviço das populações. O líder do MPLA anunciou também a construção da refinaria do Soio, que vai refinar pelo menos 100 mil barris de petróleo por dia.